Fada tem um programa especial para os jovens aqui. Nós temos uma continuação também a base de tchau na nossa dona. Sempre Fada traz a base do estilo currículum, continuação, que também não tem o modo de update, não tem o modo de chegar segundo a edade, segundo a formação, não tem o modo de equipar com o tools necessário para não aportar uma boa decisão na vida. Também não somente o trabalho da tchau, mas não tem, por exemplo, se nós podemos ver aqui na minha banda direita, nós podemos ver o jogo de Jeopardy. Então, o jogo também é que eu gosto de introduzir, do Fada, que também é que o jovem não está participando com o tema de droga, que também é que nós podemos dar apontos, então, de forma interativa, que também é que nós podemos contestar e assim nós podemos dar tudo o que nós fizemos na base da escola, que nós podemos trazer back-up e refreshar a memória tocante de droga. Então, de forma inovativa, é que nós podemos pedir, e é que nós podemos gostar também na escola secundária. Nós temos também um vídeo novo, eu também gosto de compartilhar em diferentes escolas, com a cortesia de Switch TV, Switch Foundation, também tem vídeo de realidade de droga aqui na Aruba, testemunho não real, pessoas não vivem essa situação, também com o jovem, que também sabe que não tem uma história de fantasia, sabe que é a coisa real, a base de vida aqui na Aruba. Então, entrevista com a Aruba assim, diferentes fundações não participam, centros de reabilitação, a participar dessa, então, um esforço grande com a Aruba assim, para compilar esse vídeo aqui, com a Aruba educativa para a Aruba. Então, nós recomendamos, e FADA está a encargar, para repartir essa aqui na escola secundária. Switch Foundation a escorrer FADA, e, seguro, seguro, de nosso coração, com o grato, o placer de nós estarmos aqui. Aqui é uma edade mais desafiante, então, é uma edade que também, não está reta bom conhecimento, não está... se o linguagem não está capaz, se o nosso idioma não está capaz, se o nosso idioma não está capaz, se o nosso familiarizador, e se não está ao tanto de matéria, com o nosso papo, e de maneira que o nosso diretor já explica, o nosso relenco com o nosso trabalho, com diferentes organizações internacionais, fundações internacionais, também com nossa atenção informacional no caso, e o governo não pode verificar isso aqui. E, mais, nós trabalhamos com a Arvara Descândega, uma pessoa com a Bíblia de São, aqui na Aruba usa diferentes drogas, como se é uma marihuana, e acaba tendo a crack, e, então, com essa experiência, também com o governo, com a metadeira de choque, também com o nome da Aruba, e o negócio aqui está real, então, o mensagem está chegando. Também, nós temos, não somente, nós temos que equipar jovens de escola secundária, mas também temos que equipar em maio, e, por isso, eu falo de um programa, também, que eu introduzi, também, nós temos que acercar a empresa, também, que o nosso papo, que é maio, que está trabalhando na empresa, para sempre equipar em maio, com a informação necessária, para compartilhar com a gente. E, nós temos também, para em maio, um programa novo, que se chama Parent to Parent, e está lançando, Rovenan Sano, durando diferentes tempos, diferentes guias, caminhando com o Rovenan, por ter uma escorrência, e, também, nós queremos introduzir, um programa novo, também, que é uma iniciativa de governo, o programa, que se chama Pagatino, e está basada ali, na Fundação The Hope, que introduzimos, isso aqui, exitosamente, na Corsal, e também, e agora, também, vai introduzir, o nome de Pagatino. E, se me permitir, para mencionar, nós temos seis módulos, que eu vou representar, que é basada ali, no nome, no nome, no nome cristiano, e está, o módulo 1, está, é forma de, experienciar, experienciar o mundo, relação, método de comunicação, comportação de riesgo, sexualidade, e estilo de vida. Tudo isso aqui, não está, módulo lá, que eu vou introduzir, na E-Róvena, não está, não está, fala da Fundação, que está sostenendo, do nosso sistema educacional, e fala agora, escorrer, como guia, de e-proyecto aqui, para o que está tratando, Pagatino. Camino que o jovem, não viaja mais, tinha capacidade, para tomar, e decisión, e sanas.